É difícil quando você trabalha tão duro e obtém tão pouco. É difícil quando o seu esforço é alto, mas a sua recompensa é baixa. É difícil quando você faz tudo certo, mas tudo dá errado. Mas o que você vai fazer? Você vai desistir. É difícil quando você faz tudo certo, mas tudo dá errado. É difícil quando você faz tudo certo, mas tudo dá errado. We've been through days and longer nights. Come a little closer, I'ma hold you tight. I'm not so close.